Mais um Cavalo Talk? O outro tinha fãs com presentes. E aí, todos para o galera do High School Musical. Mas aí eles não tinham para quem dar. Eles não encontravam com eles. E falavam, Rafa, você entrega para as pessoas? Eu ia para o hotel para o quarto com sandálias havaianas, com agenda, com caixa de bombom. Eu entendi, para entregar para eles. Tudo para entregar para eles. De tabela. Era muito louco. Mas você falou do romance. Tem um romance com quem? Tchan, tchan, tchan. Ela não vai nem entender em português. Ela não vai entender, não. Ela é a... Como se chama? Vamos procurar já. A Monique Coleman. Monique? A Monique Coleman do High School Musical. A gente... Vou escrever de jeito que der. High School, vamos lá. A gente teve um encontro colorido. É, né, amor? Certo. O outro moleque deu um encontro colorido. Deu uns catos, né? Aí. Entendi. Ela aqui... A Monique é super divertida, super simpática, super linda. É engraçado porque a galera do High School Musical era uma galera mais jovem. A Monique já tinha um pouco mais de idade. Ela batia um pouco mais comigo. Mais ideias. Eu não entendia muito bem. Eu não era muito bem no inglês nessa época. Mas a gente... A gente se divertia muito. É. Eu não preciso nem falar, né? Eu não consigo nem falar, né?